Onde ir embora É uma flor que se alimenta do que a gente chora Com minha terra decidida, flor do meu desejo De correr o mundo afora Eu sinto medo, amadurecendo aos poucos A minha partida, quando a flora brilha em terra Muda minha vida Espere o tempo certo E lá vocês vou eu E lá vou eu Onde ir embora Agora esse mundo é meu E lá vou eu E lá vou eu Onde ir embora Agora esse mundo é meu Onde ir embora É uma flor que se alimenta do que a gente chora Rompe a terra decidida, flor do meu desejo Que se alimenta do que a gente chora E lá vou eu Onde ir embora E lá vou eu Onde ir embora Agora esse mundo é meu Agora esse mundo é meu E lá vou eu Onde ir embora Onde ir embora Onde ir embora Onde ir embora E lá vou eu